Esse curso é um patrocínio do Livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um PIC de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado! Continuando aqui então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para Programadores Iniciantes. Beleza! Essa é a introdução da parte 12. Trabalhando com caminhos. Pessoal, conhecer a forma correta de trabalhar com caminhos no HTML é muito importante, certo? Porque se tiver um caminho errado, apontando para um arquivo, para um carregamento de página, para uma imagem, para um áudio, para um vídeo, se ele estiver errado, você não vai conseguir ver a imagem, ver o vídeo, carregar o arquivo. Então, caminhos é muito importante que você domine o assunto. Na verdade, nessas aulas todas que a gente já vem fazendo aí, a gente já sabe usar, né? A ideia dos caminhos. Mas, vamos lá então. Essa é a introdução aqui, tá? Só para a gente entender a ideia. Então, vamos lá. Olha que interessante. Caminhos, né? O que é um caminho? Resumindo, o caminho é a localização para alguma coisa. Pode ser imagem, áudio, vídeo, arquivo, né? Bom, então vamos lá. Tem uma representação gráfica aí do PC e lá do globinho que é a internet, certo? Então, os caminhos, eles podem ser de duas formas. Caminhos absolutos ou caminhos relativos. O caminho absoluto, o endereço completo até chegar no arquivo, né? Caminho absoluto, é isso. Ele tem o endereço completo até chegar no arquivo. A imagem, áudio, vídeo. Ele é completo. Entende? Incluindo o nome do arquivo, né? Seja ele imagem, áudio, vídeo, etc. Beleza? E o caminho relativo, tá? O caminho relativo, ele faz uso da barra e desses dois. Dois pontos aí, ó, tá? Até chegar no arquivo lá, por exemplo, imagem, áudio, vídeo, etc. Certo? Quando que você usa um, quando que você usa outro. Então, seguinte. Quando você tem um projeto e você quer, por exemplo, apontar para um arquivo que é fora do teu site, que é fora do teu projeto, aí você pode usar a ideia do caminho absoluto. Porque senão, você não vai chegar lá. Tranquilo? E quando você tem, por exemplo, uma página salva, né? Numa pasta. E dentro dessa pasta tem lá os arquivos, né? Imagem, áudio, vídeo, etc. Você nem precisa informar o caminho, porque já tá ali dentro, né? A gente até já conversou sobre isso daí. Mas, por exemplo, se o arquivo tá, né? Pra dentro da pasta ou uma pasta pra fora, ou seja, uma pasta anterior, aí você precisa referenciar, né? Com o uso de barras ou o uso de ponto ponto. Belezinha? Tá. A gente vai ter os exercícios sobre isso daí, vocês vão entender certinho. O caminho, ele pode estar aonde? Ele pode estar aí no computador. Seja ele local ou virtualizado, também dá pra fazer isso daí. Você tem uma virtualização, por exemplo, você tem um servidor web dentro de uma virtualização com um sistema Linux. E de fora é o Windows. E você quer acessar uma página dentro daquele servidor, só que ele tá virtualizado. Não tem problema. Se você souber o caminho pra ele, pra chegar lá, você vai chegar de boa. Hum, bacana. Então, o caminho, ele pode estar no computador, local ou virtualizado, né? Ele pode também estar na intranet, né? O que é intranet? É o teu sistema de rede ali, né? Teu ambiente de rede. Às vezes, você tem uma aplicação em web, né? E aí, que roda aí o teu navegador, então, com certeza, o pessoal que desenvolveu a aplicação, aponta os caminhos dentro da rede, né? Certo? É, outra coisa também, os caminhos podem estar lá na internet. Se eu quiser vincular uma imagem lá do Google, tá na internet. Se eu quiser o link do YouTube, tá na internet. Entenderam a ideia? Então, é assim que funciona, certo? E os caminhos, eles podem dar problemas, quando o da criação. Agora, presta atenção, isso aqui é interessante, ó. Nós temos ambientes Windows, Linux, Mac, né? A referência pra caminho nesses sistemas é diferente, tá, pessoal? O Windows referencia de uma forma e o Linux referencia de outra. Para as coisas locais, você resolve naquele momento. O problema é quando você tem que mandar isso pra internet e o programa que você usa, né? Ele não trata caminho. Se bem que hoje, praticamente todos os programas front-end pra fazer site, eles conseguem perceber essa... Essa particularidade, né? Aí, o que que ele faz? Na hora de mandar pra internet, ele corrige o caminho, né? Pra funcionar lá na internet. Ah, entendi. Certo, pessoal? Bom, então aí, ó, você tem essa imagem, você tem o computador, e aí você tem a pastinha, por exemplo, image, img, né? E ela, é... E aí, abaixo dela ali, ó, a última lá, tem uma img, uma pastinha img dentro dela, né? Então, é, são a pasta dentro de pastas, vão gerar os caminhos referenciados por barra e por ponto ponto. Tranquilo, pessoal? Então, é... Caminho, a gente já tá acostumado a fazer aí, mas é bom pra gente ficar esperto aí pra não errar. Tranquilo? Então, é isso, pessoal, essa aula é só isso mesmo, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do Livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um pic de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!